Oh, 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 oh Jesus, mein Herz gehört nur dir allein Jesus, die Herrschaft ist dein Jesus, mein Herz gehört nur dir allein Jesus, die Herrschaft ist dein Jesus, mein Herz gehört nur dir allein Jesus, die Herrschaft ist dein Jesus, mein Herz gehört nur dir allein Jesus, der Herrschaft ist dein Jesus, dein Herz gehört nur dir allein Nur einer, nur einer ist würdig Nur einer, nur einer ist würdig Nur einer, nur einer ist würdig Sie sitzen auf dem Thron Nur einer, nur einer ist würdig Nur einer, nur einer ist würdig Só um, 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 só Jesus, meu coração, Jesus, mein Herz, gehört nur dir allein. Jesus, Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, mein Herz, gehört nur dir allein. Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, meu coração, servei o teu amado Você vai ser a mança com o meu amor Você vai ser a mança com o meu céu Você vai ser a mança com o teu sangue Você vai ser a mança com o meu sangue Você vai ser a mança com o meu amor Amém. 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 Selbst wenn ich es nicht sehe, du bist daran am Wirken, du bewegst dich, du wehst dich Gott. Você está trabalhando, você está movendo, em sua vida, quando eu não vejo, você está trabalhando, você está trabalhando, você está trabalhando, eu acredito, eu acredito, meu coração, eu adoro, eu acredito, Você está no funcionar, você está no funcionar. Deine Trinidad é cada dia novo. Meu Deus te abençoe, meu Deus te abençoe. Meu Deus te abençoe, cada dia novo. Eu me perdoe, meu Deus te abençoe. Você sempre faz o mesmo, eu me perdoe. Eu me perdoe, meu Deus te abençoe. Você é desco, você é desco. Meu Deus te abençoe, meu Deus te abençoe. Eu me perdoe, meu Deus te abençoe. Eu me perdoe, meu Deus te abençoe. Tchau, tchau.